E aí galera, Tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de PUBG Lite Hoje eu tô com a minha galera aqui, minha rapaziada, tá? Manda um abraço aí pro Gilberto, pra Bruna Kelly, R7 e pro Neybr, valeu? Manda um salve aí galera, vamos ver se o áudio vai captar aí de vocês aí Salve aí galera, Gilberto Isso aí, vamos iniciar essa brincadeira aqui, pra parada ficar top Ó, tem que ganhar hein galera, tem que ganhar, vamos imitar aí hein Carrega o tuba nas costas Pegar ao menos uma mira pra ladrãozinha, uma fuleirinha, que pelo menos já tá, fica melhor, tá ligado? Aham Quem tá dando teco aí? Tirando Bruna, é a Bruna A Bruna sabe que não pode tirar assim a toda Deve até apertar do botão Sem querer né Bora, bora galera Aqui dessa vez não caiu ninguém pra cá não, mas também não morreu ninguém ainda velho Não Mochila 2 aqui tuba, você já tem mochila? Eu tô com uma mochilinha aqui, meio que é trefe Tem a 2 ali vim Aonde? Aonde nessa casa aí? Não, lá embaixo Aqui na, na 270, na casinha Ah, 270? É aqui perto de mim Aí vem da, a mira dá um stiltzinho aqui ó Dá um mochilinha, já achei Peguei ela, show Tem uma mira 2x aqui hein, se alguém quiser Pega, você dá sem mira Eu tô com mira já A 2? É Tá de boa Mais Deitor filho É um cara? É um cara aqui Poxa, tão rápido assim Tu tá matado não Finaliza Finaliza que vai vir mais Tem ali na frente ali hein, galera Tem ali, já tô vendo Pega ele daí Tem que vir tudo Cadê? Já pegaram ali já Pegaram ele Ah Ou a Bruna tava aqui perto Mais ou coisa Show Não vamos ruxar sem Sem combinar não, galera Entendeu? É, capa 2 aqui Aqui é preciso de capa 2 Eu Acho que o meu Cadê? O 2 ficou pra trás Hein Boa É, moleque Tubar de novo Será que tem? Boa Vamos pra safe? Vamos gerar junto aqui galera Chegar junto aqui Matei Olha lá embaixo Lá no No 105 Acho que eu deitei ele Deitou Tá vindo aqui Tuba deitou Tem mais ali, ó Tem outra ali, ó Negópolisado Viu aí? Pega ele, Gilberto Deixa ele fugir não Ah, esse aqui é meu Você pode ficar tranquilo Boa Nem adianta Ah lá, lá embaixo Lá, lá no No N Me acertou, hein Tô me acertando aqui Nas costas aqui, hein Cadê a equipe? Cadê a equipe? Aí, nas costas aqui O cara me acertou Tomou na cabeça Tem um cara lá embaixo, hein Tu derrubou ele já? Alguém derrubou ele Eu tô tentando, finalizei Não sei quem foi que derrubou Mas eu finalizei Beleza, tão muito exposto aqui não? Os outros dois lá treta Lá embaixo Aquele caba lá Tem que vir pra cá, mano Vem pra cá, gente Vamos lá Vamos ruxar naquele Aquele cara que tu derrubou lá embaixo Esse aqui não tem nada Não, aquele lá embaixo Ah, não foi eu não Que derrubei não Então, filho Eu só finalizei Tem alguém aqui Vamos lá ver Foi a Bruna não? Sei lá, vamos lá ver Ah lá, tem um cara lá Tem outro chegando Tem um chegando Vou, pega ele por um lado Que eu pego ele pelo outro Dois, dois, dois Tem dois, tem dois Tem um arrodeando Tem um arrodeando, Tuba Tem um lá, tá um lá Tô me cercando Me cercando Tem um aqui atrás da casa Boa Lá, tá caído lá Show Mas tem outro aqui Vem comigo Vem comigo Vem comigo Que aqui tem Eu vi foi dois Boa, garoto Esse já era Esse já era Tem outro Tem outro Tá aqui Caiu daqui Era dois Então, aqui Outro caiu aqui Finalizaram já Ele já Mas não foi eu não Vai já Mira 4x Aí Tu que pegou? Tu pegou Foi tua ou foi eu? Foi tua Não sei Foi eu Foi tua Dama dois Tama dois Não, a dois eu tenho Eu tenho Eu tenho Então, beleza Vamos pro safe Vamos pro safe Fica com ela Fica com ela Vamos pro safe Tamo bem na fita, hein Agora tá bonito Tem oito vivos Tem oito não Tem quatro vivos Tem quatro vivos Mas o outro tá longe Achou? Achou? Aonde? Aonde? Adentou já? Já? Caiu direto Vai lá, Bruna Lá, eu teia ele Aí Cadê? Então, bora Se dá sem bolsa Vamos embora Vamos embora Os caras devem estar indo lá naquela caixa Vamos ficar na atividade De repente eles estão aqui em cima desse morro aqui Mete o mirão lá Recarrega as armas Deixa eu ver se tem água aí no drop Tem não, o drop tá limpo E no outro lado lá? Então o de lá tá limpo mesmo Caiu agora Esse aqui tá limpo Esse daqui Não vai não Melhor deixar lá É a melhor É a melhor Cá de cima Cá de cima Cá de cima Cá de cima Onde é? Aqui assim Beleza Beleza Tem mais um aí, hein? Só tem um, é? Só tem um Opa, tem Qual é essa arma que tem Tem aquela mira? ADP-28 Acho que é Ih, tá zerada de bala Tem jeito Vamos ficar na atividade aí, galera Só tem um vivo, hein? Ele deve tá lá dentro, hein? Vambora Pegar esse Pegar esse candango, galera Vamos pegar esse candango Ele vai te dar escola Sacana Se ele tiver Ele vai te dar escola Aí vai dar ruim pra nós Se ele tiver Vai nada Vai nada Sacana Estão trazendo a escola Do outro lado Vamos, vamos, vamos Vamos por aqui, então Estão invadindo a escola Sozinha aí? Não pode cair, mano Deixa eu olhar aqui nessa casinha Ó, ele tá no No 210 Toma Na cabeça Ah, moleque Show de bola E essa foi top demais Valeu, galera Espero que vocês tenham gostado aí Deixa o like de vocês Tamo junto Abração Fui 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 Tchau.